Olá, gente linda do nosso canal, gente linda! Eu sou a Cecília, mais uma vez por aqui. Vou fazer um arroz que eu já ensinei no meu canal. Mas ontem, gente, eu tava numa live linda, muito gostosa essa live. Maria Cristina é o canal. Gente, ela é um amor, um amor. Aí lá tinha uma mocinha, que linda também, uma menina. Uma menina-mulher linda, Isa Góes. Também tem um canal, gente. Aí tava falando com o arroz dela solado, assim, zoando, brincando. Eu falei, ah, hoje eu vou fazer e vou falar pra elas. Então, Isa, Maria, Cristina, eu tô aqui, ó. Óleo e alho. Deixa eu abaixar um pouquinho. Gente, o meu tripé quebrou, então eu tô usando pau-de-céu. Olha, aqui tá o arroz, tá, gente? Já lavadinho, porque eu não comprei o grangeiro. O grangeiro você não precisa escolher, não precisa lavar. Vem super limpo, muito bom. Aí nós estamos aqui, ó, refogando o alho pra dar uma corzinha. Meu marido não gosta de alho cru. Gente, foi muito gostosa estar na live da Maria Cristina. Muito bom. Indico pra todos. Também tem um canal, assim, gente, que tem um carinho por mim, que eu agradeço tanto a ela. Qualquer vídeo que eu posto, olha que ela é canal grande, hein, gente? Ela vem no meu canal e deixa o comentário, deixa o like, manda beijo. Ah, é saboreando com você o canal. Ela é um amor, gente. Um amor. Olha, peguei, deixei ele ficar um pouquinho moreninho, o alho, né? Gente, com essa receita, qualquer arroz você faz, você não leva. Essa receita é de arroz de restaurante, tá, gente? A gente, quando trabalha em restaurante, é obrigado a aprender um pouco de sudo. Aí você reforga aquele costumezinho de dar uma fritadinha, uma secadinha. Bem dizer, eu nem costumo fazer isso, gente. Eu nem costumo fritar. Tá, eu mexo um pouquinho, aí eu acrescento logo o sal, porque senão eu esqueço. Olha, o sal é pouquinho, tá vendo? É uma colher de sobremesa pra três xícaras de arroz. Aqui em casa eu tô tentando tirar o sal, por causa do meu marido e eu, né? Então, tudo já coroa. Hoje eu tô de roupa colada. Olha isso, gente. Me chamaram de gorda. Então, eu agora tô vigiando a minha boca. Eu tenho que emagrecer. É, pode, menino? Me chamou de gorda um senhor conhecido da gente? Fiquei horrorizada quando ele me chamou. Aí, agora eu tô vigiando a minha boca. Tô segurando, gente. Tô indo perder pelo menos cinco quilos. Quando chegar perto dele e perguntar, Você tá doente? Vai ser uma graça. Então, é isso aí, meninas. Olha, deu uma mexidinha, tá vendo? Ó, só mesmo pra poder dar uma secadinha no arroz e o sal. Aí eu vou fazer o quê? Ó, aí você arruma o arroz, ó. Vem com a água. Não é quente, não. Água fria, gente. Olha. Vão olhando aí. A água, meninas, olha só. Tem que ficar na altura do arroz. Olha isso. Você pode falar assim, Ai, mas é duas etapas. Ai, vai demorar muito, gente. Não demora. Olha, a água é na altura. Na altura que tá o arroz na panela. Olha lá. Na altura, tá vendo? Rentinho ao arroz. Aí você vai fazer o quê? Vai deixar ele secar. Sem queimar, é claro, né, gente? Uma pessoa for falar isso, Deixou queimar o arroz no fundo. Gente, secar a água. Sem queimar, secar. Quando secar, eu volto com vocês. Esse arroz também vocês podem fazer De um dia para o outro, tá? Vocês deixam ele sequinho, Do jeito que tá. E deixa na panela ali. Eu vou falar que vocês vão fazer no domingo. Aí você prepara desse jeito. Deixa secar. Reserva a panela lá no fogão. Onde você queira guardar. Deixa tampadinha. No dia seguinte, Você vem de novo com a água. E acrescenta a água Na quantidade de um dedo Acima do arroz. Agora mesmo eu volto Vocês vão dar uma olhadinha. Tá bom? Aguenta aí. Tão ouvindo o barulho aí, meninas? O arroz secou, né? Agora a gente vem com a água, olha. Tão vendo, meninas? Direitinho. Não tem mistério. Água. Acima do arroz, um dedinho. Um dedinho, gente. Um dedinho. Um dedinho. Acima do arroz você coloca assim, ó. Olha lá. Um dedinho de água. Dá para vocês verem? Que está acima do arroz. Um dedinho de água. Agora, se você quiser um arroz mais molinho, Você acrescenta um pouco mais de água. Aí você faz o que agora? Fogo baixo. Ok? Vou botar a tampa. A tampa. Vamos passar um paninho. Porque quando a gente areia, né, gente? Tem que passar pano para tirar o alumínio, o resíduo. Olha. Tão vendo? Aqui ele vai ficar um minuto, vê? Aqui ele vai ficar até cozinhar e secar o arroz. Aí o arroz já vai estar pronto. Essas panelas são horríveis, né, gente? Você tem que estar arrumando posição. É difícil você comprar uma panela dessa Porque ela fica 100% certinha. Olha. Ó. É muito estranho isso. Acertou. Não, é esse lá de cá não está. É muito difícil. E olha que na hora o homem colocou Eu ouvi a panela perfeita. Acho que é isso aí. Agora eu vou fazer o que, meninas? Hoje está frio aqui em Cabo Frio. Muito frio. Eu vou fazer o que? Vou fazer um anguzinho. Um pouquinho de óleo. Alho. Está vendo? Não tem mistério, né, gente? Angu todo mundo sabe. Eu vou botar em fogo baixo Para não queimar muito aqui a panela. O alho por dentro. Se esfuga muito o alho. E eu vou corar o alho. Vou parar mais a água. Deixar a água na leiteira. Sempre eu deixo uma água a pé. A leiteira já está na hora de arear. Quando acabar de fazer a comida, Eu vou arear ela. Vou mostrar para vocês depois com o que eu areio minhas panelas. Acho que ainda não mostrei para vocês. Mesmo assim, ela queima. Porque essa panela já está vencida. Queima todinha em volta. Dá para vocês verem? Está vendo aqui? Está queimando. E está em fogo baixo. Mas por quê? O ferro dela embaixo, olha meninas, estourou já. Está bem, gente? Ela já tem já... Olha, gente. A panela está até uns 13 anos mais, se eu copiar aqui. Tirando pela idade do meu filho. Nossa. Uns 15 anos. Mas já vou trocar, tá meninas? Não estou pedindo panela. Para você, Irene, que vive dizendo que eu estou pedindo panela. Não estou pedindo panela. Gente, não mandem panela para mim. Não estou pedindo. Eu vou trabalhar. Eu trabalho. Eu conquisto. Eu gosto. Eu gosto. Enquanto é isso, o arroz está aqui, né, gente? Quando ele ficar sequinho, porque ainda está com água, olha. Está vendo? Já está começando a inchar o arroz do cozimento. Vou apagar o fogo, porque ele está queimando aqui a panela toda em volta. Aí, com a temperatura da panela, vai acabar de... Deixar o alho coradinho. Aguenta aí. Aí, meninas. Alho coradinho, está vendo? Eu coloquei aqui, mais ou menos, uma colher de sopa de óleo. Vou mostrar para vocês o que eu faço quando eu acho que tem muito óleo. Porque eu não sou muito fã de comer muito óleo. Aí, eu venho aqui, ó. Coloco dentro de um pote que eu tenho aqui de banha de porco. Eu tiro o excesso. Olha. Está dando para vocês verem? O pinguinho que ficou. Agora, eu acrescento a água. A água é na quantidade que você acha que vocês vão comer de algum. Eles aqui em casa, meu marido e meu neto gostam muito. Gente, os filhos estão tudo casados. E, como vocês sabem, eu crio o meu neto. O meu neto mais velho. Eu crio ele desde um ano e onze meses. Vocês já sabem, né, gente? Aí, agora aqui no angu eu vou colocar umas três colheres bem cheias, está vendo? Olha, bem cheias. Deixa eu dar uma mexida, que aí daqui eu vejo se está... Que eu não guardo ele muito duro, não. Vou botar mais meia. Uma colher bem cheia. Essas colheres rasa não é uma colher de sopa, né, gente? Essas de hoje é falsificadas. Vou acrescentar o sal. Cadê a colher? Estão aqui. Ó. De novo, um pouquinho de sal, está vendo, gente? Uma colherzinha de sopa. De sobremesa de sal. Rasa, assim que você cheia. E você vai controlando. Se você achar que ficou sem sal ao seu paladar, você coloca mais um pouquinho de sal. Agora eu vou mexer ele até ele ficar molinho. Engrossar. Quando ele engrossar, eu vou manter em fogo baixo e vou deixar ele coberto com a tampa e ele vai cozinhando. Eu nem fico mexendo depois. Ele vai cozinhando, cozinhando sozinho ali. Então, meninas, o arroz, deixa eu dar sequinho. Olha o barulho, ó. Aí você vem e seca o fogo. Ah, o fogo aqui seca. Desliga. Olha. Ei, vocês estão fazendo o que aqui? Posso saber? Olha, gente. Olha esse arroz. Olha. Estou dando para vocês verem, ó. Sequinho o fundo, ó. Começou a fazer aquele barulhinho tic-tic. Você deixa dar uma fritadinha no fundo, secando bem. Olha. Olha esse arroz. Minha nora falou que nunca mais ela errou nesse arroz. Vou abaixar o fogo. Vou botar a tampinha no angulo, olha. Espirra, né, gente? Vocês estão vendo, meninas? Olha. Soltinho, viu? Ó. Uhul. Olha. Olha. Soltinho, viu? Se você quiser ele mais durinho, porque meu marido gosta de um agulho um pouquinho mais molinho. Mas eu não gosto muito mole, então está mais ou menos. Mas se você for do jeito que eu gosto, assim, ele um pouquinho mais durinho, que quanto mais durinho, mais soltinho, né, gente? Aí você coloca a água, rente o arroz e abaixa o fogo e ele vai ficar show. Mais show. Você nunca mais vai errar. Enquanto é isso, o angul está cozinhando ali. O angul não tem mistério, né, gente? É aquilo. Agora ele cozinhou, saiu os gruminzinhos, ficou macio, caldinho cremoso, sem gruminho de milho. Está perfeito. Tá bom? Então, para vocês, ó. Um beijo no coração de vocês tchau. Tchau.